Um motorista ficou ferido depois que um caminhão carregado com eucaliptos tombou na região Nordeste Mineira. O acidente foi registrado na MGC 418, aproximadamente 10 quilômetros antes de Carlos Chagas. Olha lá, olha! É, gente, isso aí... É, Fantônia, essa 418, eu falava ontem que é raríssimo. Uma semana que V. Exª não menciona nada sobre ela. Aí, você falou ontem, está falando hoje de novo. É, Nicomédias, é bom lembrar que também é mais uma semana em que vamos falar de acidentes com caminhões carregados com eucalipto. Isso você também pontuou recentemente. O último que nós falamos foi da 367, agora esse aí da VR ou da MGC 418, próximo a Carlos Chagas. Segundo informações, duas vítimas de ferimentos, o motorista e o passageiro dele, que era um adolescente. Os dois tiveram ferimentos leves, mas poderia também ser uma situação bem mais grave. De acordo com informações que foram passadas pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista, ele informou os policiais rodoviários que as condições do asfalto não eram satisfatórias. Nós vemos aí, Nicomédias, alguns remendos na pista, algumas tentativas de fazer uma operação de tapa-buracos, um reparo na pista. E isso causa, Nicomédias, uma ondulação, isso causa uma instabilidade, uma trepidação a todo instante no sistema de suspensão, no sistema de direção. Mesmo um veículo como esse, um veículo novo, bem equipado, com a suspensão e a direção bem macia, mas isso provoca um desgaste, tanto no veículo quanto no motorista. E ao longo da BR-418, principalmente entre Teófilo, Atuane, Carlos Chagas, Nicomédias, isso é uma constante. É esquerda, direita, sobe e desce e buraco. Ou esquerda, direita, sobe e desce e ondulações na pista. E essas ondulações causam a trepidação que, às vezes, se o motorista não estiver muito firme, muito atento, às vezes, até perde o controle da direção. Então, essa é uma das possibilidades, que ao passar por essa sequência de trechos com asfalto desgastado, com ondulações, com reparos, também conhecidos como remendos na pista, então, isso tudo causa um desgaste e, às vezes, o motorista perde o controle, sai da pista e rola a ribanceira, como aconteceu com esse aí. Então, felizmente, o motorista escapou com ferimentos e o comando da Polícia Militar Rodoviária pede que, tudo bem, se a pista tem essas questões, essas características, o motorista, principalmente o motorista profissional, ele tem que reduzir a velocidade, aumentar o tempo da viagem, ele tem que agir preventivamente, justamente para poder passar por esses locais com mais tranquilidade. Evidentemente, não vai evitar a trepidação, a oscilação no sistema de suspensão, no sistema de direção, mas aí o motorista passando com a velocidade reduzida e, evidentemente, essa carga de eucalipto, ela depende também das questões de acondicionamento. Então, são vários os fatores que influenciam e que podem provocar, podem, ou individuais, ou de forma individual, ou a somatória de todos esses fatores, que nós estamos citando aqui alguns, pode provocar o acidente. Então, é melhor que o motorista pratique a direção defensiva, aja de forma defensiva e evite o acidente. Mas, evidentemente, Nicomédias, que ainda existe aquele fator aleatório, acidente, conforme você disse, acidente, ninguém sai para poder participar. Olha, eu vou sair hoje, conforme você disse, não vou sair hoje para me acidentar. Existe o fator da imprevisibilidade. Então, o melhor mesmo é ter calma, cautela e agir de forma preventiva, Nicomédias. É, Fanto, e ouvindo você falar, me chama a atenção também, que a gente viu nas imagens, o estado da pista, do asfalto, naturalmente, esses afundamentos de pistas decorrem exatamente das cargas, né, o peso das cargas, são toneladas. E, como o veículo está com a velocidade muito baixa na subida, ou às vezes na descida, isso vai afundando aquele ponto. Aí, curiosamente, eu fico pensando, por que, aí, ó, por que que quem vai mexer na via, né, o DENIT, quando é competência federal, ou o DER, quando é competência estadual, por que que quem vai mexer na via já não calcula esse ponto aqui, é um ponto de lentidão, cuja velocidade fica em torno de 15 km hora, ou 5 km hora, ou 25 km hora. Então, nós temos que colocar um reforço por debaixo aqui, é concreto, é sei lá o que que é, é o gabião, é o asfalto mais espesso, é fazer uma ponte, eu não sei. Eu fico aqui a perguntar, eu rodo aí, quando eu vou lá pra região da Bahia, quase não vou no sul, mas quando eu passo, passo por aí, né, Fantoni? Aí, podia dar um tratamento, aí eu quero te pedir, faz, Fantoni, faz uma reportagem pra gente aí, Fantoni, sobre a 418, porque da outra vez que você fez, mas o Vitor na outra rodovia, rapidinho a turma foi lá e arrumou, dá essa moral pra gente aí. Ô, Nicomet, só pra gente, vou pontuar dois detalhes aqui pra você. Bom, primeiro com relação à questão do remendo. Evidentemente que o DR, no caso a MGC 418, é de responsabilidade do DR e da unidade aqui de engenharia em Teoflotone. Evidentemente que quando você faz um conserto nessa pista, ela é calculada a carga que esse ponto vai receber. Agora, o que o DR não consegue calcular também, e a gente tem que pontuar isso aqui, é quanto de excesso de carga que vem nesses caminhões. Caminhões de eucalipto, caminhões com pedras, aquelas pedras enormes, e ficam só duas peças em cima da carroceria do caminhão, você acha que é leve? Não é não. Tem pedras dessas, Nicomets, que chegam quase ao dobro, ao dobro, normalmente a metade do que deveria, mas algumas chegam até o dobro do peso que deveriam ter. Então você calcula um reparo na pista para que suporte aí 50 toneladas, aí passa a carreta com 75, com 80. E aí, como é que fica o cálculo? Essa é uma condição. Com relação à 418 que você fala, nós vamos produzir essa semana com material a respeito, mas o DR já tem a licitação de obras a respeito da reconstrução, vamos falar assim, a reconstrução da 418. Vai ser tudo recapiado, vai ser tudo reformado, assim como nós fizemos na 409, assim como está acontecendo na MGC 412, que é do Trevo de Ataleia até a cidade de Ataleia. Então vai acontecer também na MGC 418, ainda esse ano, e as obras estão prestes a começar, Nicomets. Mas mesmo assim nós vamos fazer uma matéria e vamos mostrar o antes, para depois a gente mostrar o depois. Importante que você já está produzindo isso aí. Aproveita só como pergunta, como sugestão, Fantônio, já que você tocou a questão do peso, pergunta aí se há perspectiva de instalação de balança, quem é que é responsável para fiscalizar esse peso, porque existe um peso limite que é emitido o documento na hora de se passar com a pedra, com a madeira, com o ferro, com o que é que seja a carga. Então, assim como tem a cobrança em cima de caminhões menores, que tenham cobrança em cima desses caminhões e de empresas grandes. Por que não? A lei vale para todos. Então, inclui essa pergunta aí, a cargo de quem que fica a instalação de uma balança, como que fiscaliza isso, coloca a polícia no circuito e faz o material. Não tem problema falar aqui, alguém copiar e fazer não, Fantônio. Porque o nosso negócio é a cidadania, né? Aí depois quem quer falar que é o pai da criança, isso pouco importa para nós. O importante é a gente fazer o jornalismo. Viva Fantônio Peço! Viva 418! Viva o Balanço Geral, meu amigo! Tamo junto!